Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tinha assim pra correr em todo canto Mudada a disciplina do seu irmão queimando Olá, hoje iremos contar um pouco da história do cantor João Gomes O mais novo timbre do forró E lembrando pra você que não é inscrito do nosso canal Se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações E deixar aquele super comentário aqui pra gente do canal Musical Brazuca Feito tudo isso, vamos lá conhecer a história do pernambucano João Gomes João Fernando Gomes Valério, mais conhecido como João Gomes Nasceu em Serrita, Pernambuco, no dia 31 de julho de 2002 Ele é um cantor e compositor brasileiro de forró, vaquejada e piseiro Tendo alcançado destaque nacional já com seu álbum de estreia Tornando-se o cantor mais ouvido do país no período As músicas Meu Pedaço de Pecado, Se For Amor e Eu Tenho a Senha Apresentaram-se como os principais sucessos do primeiro álbum do cantor Rendendo-lhe indicações a prêmios relevantes Tais como o Artista Revelação de 2021 e Hit do Ano no prêmio Multishow Suas músicas despontaram inicialmente em aplicativos como TikTok Rapidamente chegaram ao topo das mais tocadas no Brasil na plataforma Spotify Junto com quase todo o restante do álbum Sendo o único artista brasileiro a estar entre os 50 mais tocados no mundo No mesmo período na referida plataforma Nascido em 2002 na cidade de Serrita, interior do Pernambuco O cantor se mudou para Petrolina, uma das principais cidades do estado Onde desde os 7 anos de idade participava do coral da igreja Foi nesse mesmo período que ele começou a gravar vídeos e divulgar na internet Alcançando certa popularidade O cantor possui seus principais ritmos cantados no ritmo de piseiro E no forró de vaquejada Apesar de ter Belchior e Cartola como suas principais referências Em 1º de julho de 2021 João Gomes conseguiu alcançar o topo das músicas mais tocadas no Brasil no Spotify Passando a ter suas músicas citadas e interpretadas por nomes conhecidos do grande público no Brasil O primeiro álbum de estúdio e DVD de João Gomes gravado em Fortaleza Possui participações de cantores como Tarsísio do Acordeon e Vito Fernandes Essa foi um pouco da história do cantor e compositor João Gomes Desejamos para ele muito sucesso e vida longa Eu sei o quanto é difícil às vezes a gente acreditar Mas Deus, de vez em quando, coloca uns obstáculos Coloca algumas coisas para testar a nossa própria fé Então tenha muita fé em Deus, que tudo vai dar certo em nome de Jesus A gente vai vivendo a vida e vai cativando sempre mais sonhos Vai aprendendo cada vez mais Todo santo dia